Olá, de facto sabemos hoje que uma em cada seis pessoas infectadas por este novo coronavírus fica gravemente doente, podendo desenvolver uma síndrome respiratória aguda grave que pode ser fatal. Esta forma grave da Covid-19 está ou é influenciada pela existência de outras comorbidades, nomeadamente a presença de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Facto este que não é específico da infecção por este vírus, uma vez que sabemos, por exemplo, que doentes diabéticos têm uma maior propensão para contrair infecções víricas ou bacterianas de uma forma generalizada e, portanto, foi já fator de risco noutras pandemias provocadas por outros coronavírus. Relativamente à suscetibilidade genética, tal como acontece com outras patologias, nomeadamente com câncer ou com doenças neurodegenerativas, também podem haver pessoas com uma maior predisposição para a infecção por este coronavírus. Sabe-se hoje que existe, por exemplo, um gene que codifica uma proteína que é um receptor que existe à superfície das nossas células e que permite a entrada deste vírus nas células pulmonares e que se houver alterações no gene que codifica este receptor, vão haver alterações neste receptor que podem facilitar ou dificultar a entrada do vírus nas células das vias aéreas. Está a correr ou está em andamento um projeto mundial que tem como objetivo colher material genético de pessoas infectadas por este vírus, com o objetivo de encontrar outros determinantes genéticos de suscetibilidade que nos permitam identificar pessoas com maior ou menor risco de contrair esta infecção e identificar também alvos terapêuticos que nos permitam prevenir ou tratar esta doença.